Do esforço se faz a vitória Que no tempo mostrará saudade De uma página bela de história Escrita pela nossa vontade Com os olhos postos no futuro E a grandeza que o sonho nos traz Mostraremos ao mundo as façanhas De que a gente de Faro é capaz Cantaremos todos numa voz À vitória Farense À vitória E seremos a tua bandeira Brindaremos em tua memória E para as gerações do futuro À vitória Farense À vitória Nunca mais murchará a semente Do arrojo Da fama E da glória Parabéns Sporting Clube Farense Só os duros vencem Para as gerações do futuro